O jogo de hoje eu instalei com muito medo de que seja realmente algum vírus ou alguma coisa assim. É só um jogo sobre macacos e um apocalipse, né? O que pode acontecer? Fora esses barulhos de macacos quando tu clica em novo jogo. Centro de pesquisa dos macacos roucos. É uma pirâmide com um bananão em cima no meio do deserto. Narração foda. Our objective was to understand. Projeto P.00. Ah, mano. Projeto P.00. Tá, ó. O que ele tá dizendo é basicamente experimento deram errado, experimento fugiram da porra do laboratório. E é isso aí. Deve ter um monte de macaco louco por aí. Isso aí é uma tentativa de explicação do que aconteceu. Por que me fazer assim? Claro. Lá do oscilar. Aqui, ó. No meio do nada. Que acaba muito rápido, diga-se de passagem. Pressione E para abrir a porta. Tem uma nota na mesa. Vamos lá. Sai, sai, caralho. Por que tá uma melancia girando? Eu lanço melancias? Mano, que som. Esse jeito eu tava... Eu passei alguma hora, acho que, da minha vida tentando imitar um som de mordida. Só que eu não lembro como é que era que eu tava fazendo. Isso aqui é o som das mangas do... Que não é manga, né? As rompa-fruit do Crash. Ó, imagina a cutscene. O Crash tá correndo. Vou pegar essa banana. Oi! Que legal! Era isso que eu tava esperando mesmo que fosse acontecer. Não esperei que ele ia bater com a banana. Nada. Eu achei mesmo que ia ser um... Uma explosão em ultra qualidade. Eu gastei toda a minha banana, né? Gastei? Gastei. Que isso, porra? Que isso? Velho! Eu quase me urinei. Eu devia ter ido no banheiro antes de fazer live. Eu não tô zoando. Eu tô com muita vontade de fazer xixi. O negócio é ficar preparado. Mirado, já. Ah, qual é? O macaco sai rindo do banheiro. O macaco sai se divertindo a beça do banheiro. E eu não consigo fazer nada. Calma, calma, calma. Vamos usar a cabeça, vai. Não dá pra usar a cabeça. Mano, o bicho me segue em qualquer altura, em qualquer lugar, em qualquer hora. O bicho me segue. Ele não tá nem aí. Eu pulei alto pra caralho. Eu tava quicando. Eu não tô mais me divertindo desde o início já. A gente já começou mal. Já sei. Eu não vou pegar a banana. Talvez ele tenha sido atraído pelo cheiro da banana na minha mão. Tô no chuveiro. Tu tá de lado. Eu não consigo pular esse... Pulei! Eu consegui pular a primeira conversa sobre a nota. Na mesa. Ah, vai pra puta que te pariu. Eu só pulei, caralho. Eu caí no trigger. Eu caí no trigger que eu tinha pulado por cima dele. Ele não foi destruído. Aí o cara tá lá apanhando pra um macaco. Oh, gee. There's a note in the table. Tô lendo pra ver se esse jogo minera Bitcoin no PC da gente. Esse é o ponto que eu cheguei. Eu tive que parar porque eu não tô acreditando que existe resto. Pera, achei um vídeo. Achei dois vídeos. Duas pessoas jogaram isso. E esse cara parece ter passado do início. Análise, ó. Caramba, hein. Móveis. Wow. Esse jogo é bom, hein. Ah! Ah, vai... Não, vai se fuder. No bem foi isso que aconteceu? No bem pra caralho. Ó, dessa vez eu tô preparado. Eu tô me sentindo preparado. Toma. Foi. Relaxa, porra. Relaxa. Olha, é isso que eu vejo. Toda vez que eu vou no espelho, eu percebo que eu sou um nada. Caralho, ó. O maior dildo. Dá uma sentadona aqui. Por que que a minha vida é 5,0? 5,0! Eu nunca na minha vida vi uma vida dessa forma. Pô, beleza. Eu iniciei meu carro e fui embora dele. Parte 2 da gameplay. Pegamos o nosso carro, fomos pro... Boa. Essa fábrica parece ser minúscula. E claramente metade dessa porta não conecta em lugar algum. Mas vamos lá, vai. Tá. Tenho certeza do que que vai vindo. Qualquer momento. Ah, não. Me deram isso é porque eu vou usar. Vem logo, seu bosta. Eu sei que tu vai vindo. Ai, caralho. Tu tá de sacanagem que esse foi... Gente, esse é o som real do jogo, tá? Isso aqui não é edição ao vivo. Os caras colocaram o Vine Boom... Pra essa maçã. Tá. Ai, meu Deus. É o Vine Boom Effect. Pera, será que aquela lá também faz o Vine Boom? Porra, perdi de apreciar o Vine Boom porque o macaco surgiu do além, velho. A vida regenera? A minha vida não. Então, se eu morrer do coração, já era. A possibilidade é grande, hein? Ah, caralho. Falando na grande possibilidade. Alô? Temos com certeza que apenas achar o cartãozinho que nos libera pra irmos embora. Puta que pariu. Por que que o Control atira? Por que que o Control atira? Por que que o Control atira? Tô achando que aqui vai ter bicho, hein? Toma. 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 Que porra de som é esse que toca quando eu mato os bichos? Tô com... Eu achei que isso aqui se tratava de um jogo mais difícil, principalmente na primeira fase, ela dá uma enganada. Ah, que legal. Que mapa bem estruturado e divertido. Que bom que esse bicho também levou 4, 5 tiros pra morrer. Ah, porra. Isso aqui é sacanagem. Pô, aí é sacanagem. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Aí, gente, teste. Vamos ver se a gente consegue ler o que diz aqui de muito longe. Aí, quem tem óculos, tira o óculos, fecha o olho agora. Quando eu disser pra abrir, você abre de novo e você tenta ler o que que tá escrito, tá? Fechou o olho. Vamos lá. O que que diz ali, hein? Ih, tá precisando de óculos, hein? Legal isso daí, né? Legal isso daí que eu fiz pesar aqui, ó. Caramba, tô pesadérrimo. Tô carregando a porra dos fatos comigo. Fato 1, eu sou gay. Fato 1, eu sou gay. Quase morri. Fato 1, eu sou... Eu suguei? Pô, eu suguei mesmo. Suguei esse macaco de tão próximo que ele ficou de mim. Cara, será que eu vou zerar essa porra? Se eu voltar do início dessa porra, porque os malucos resolveram spamar macaco... Tá, não. A porta tava trancada. Ó, deve tá naquela... Em alguma dessas mesas aqui, ó. Pô, mandei bem nesse... Comentário gamer. Não, tá com certeza lá, ó. Tomei um hit. Ai, caralho. Achei que eu ia conseguir passar voando e pegar o item. Sei lá por que eu achei isso. Sei lá por que eu achei que na porra do jogo Monkey Dooms Day, eu ia conseguir pular... Foram 10 tiros pra matar esse cara ou o quê? Já era. Zerei, zerei. Zerei, zerei. Zerei. O quê? O quê que é isso aqui? Ele tá parecendo um picles. Ele tá todo esticado. Que porra é essa? Tá, o narrador, ele era um macaco e ele tá num banho criogênico. Aliás, num banho não, desculpa. Numa câmara criogênica. O cara tá real conversando só, cara. Ele tá falando que ele tem 10 razões pra eu não matar ele. Caralho, a razão número 5 sem infinitas bananas realmente quase me convenceu. Sem mais imposto? Ah, não. Agora ele tem um ponto. A gente tem duas opções, gente. Acabando com a humanidade, a gente não vai ter mais imposto. Cocô vai ter gosto de chocolate, que por si só já são duas coisas incríveis. E salvando a humanidade, a gente segue vivendo a vida que a gente vive, né? Eu acho que a humanidade tem que morrer. Não é verdade, cara. Vamos lá. O fim da humanidade. Vamos lá. Tacamos um míssil que vai destruir com a humanidade toda. Ah, não. Não tacamos o míssil. Então os macacos tomaram conta de tudo. Uau. Esse é o lugar que eu quero viver. Isso é o que escolhemos. Se eu der load game, será que a gente consegue ver o outro ending? Eu acho que a gente consegue, hein? A gente consegue, gente. Escolhi salvar a humanidade. Já era, macacada maldita. Seus dias de comer bananas acabaram. Cara, é a mesma câmera. É o mesmo ângulo. A única diferença é que os macacos estão em tipos. Toma, rapaziada. Impostos win. Cara, qualquer mundo em que imposto segue existindo, a gente sabe que é o final ruim. Sakura, Sakura, nasce conani, cura, kunari, mochi, tapeta, lascai, por onde cê passa, tasque, sosete, kudasai. Sakura, Sakura, nasce conani, cura, kunari, mochi, tapeta, lascai, por onde cê passa, tasque, sosete, kudasai.